Olá a todos do canal Arquidofo São Paulo, sejam todos bem-vindos. Quem ainda não é inscrito se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou aqui hoje com esse Oncídio Baldin, uma planta muito procurada. Consegui algumas espécies, Meristema. Meristema, pessoal, é clone da planta. Então, você comprou a planta, ela vai sair igual a planta matriz, né? Essa daqui é uma que estava florida. Eu consegui negociar com o rapaz, trazê-la já florida, né? Que era a amostra dele para mim. Estava fazendo esse vídeo no canal e mostrando, né? Para vocês verem. Essa é a Baldin, né? Por que ela é a Baldin? Porque aqui, no labelo dela, é bem amarelo. Ela só tem essa manchinha aqui em cima, escura, né? E não tem aquelas pintas espalhadas. Aquelas pintas espalhadas é o variedade varicóso, né? Mas isso daqui é o legítimo Oncídio Baldin, né? Então, ele sai desse jeitinho que vocês estão vendo, estão vendo, né? Nas mudas que nós temos à venda, que são Meristema, como eu falei, irmã dessa planta. Então, planta muito linda. Perfeita. Então, pessoal, o que eu estava vendo com ele? Ela gosta de estar cultivada desse jeito, na cestinha com brita, né? Ela gosta de raiz aérea. Não gosta de ficar em vaso com a raiz fechada. Então, eles estão tendo bastante sucesso dessa maneira, né? Cultivada com um pouco de bocache. Então, está indo super bem a planta para vocês verem, né? Planta linda. Vem brotação aqui também. Então, essa é a variedade Oncídio Baldin. Então, para vocês que querem adquirir, como eu falei, é Meristema, planta clone. Então, padrão das mudas, né? Enraizamento. Perfeito. Com brita, né? Tamanho da planta. Planta adulta. Todas. Planta para floração, né? Bubo novo. Esse bubo já formando, já é para vinhacho floral. Aquela ali que eu mostrei, ela deu uma adiantada. Então, as demais, o bubo formou, já vem, acho floral. Então, planta bem formada, Meristema, do Oncídio Baldin. Então, para estar enviando, pessoal, vou estar enviando na cestinha. Só vou estar retirando a pedra brita, né? Quem for adquirir, quando chegar em casa, pega e coloca um pouco de pedra brita no cestinho e cultiva dessa maneira, né? Então, a muda está saindo. Muda, né? Mas a planta adulta está saindo por R$60,00, pessoal. Preço ótimo que eu consegui, né? Para estar passando para vocês. Então, só tenho seis plantas disponíveis. Quem tiver interesse, né? Entre em contato com a gente. Eu vou estar deixando o WhatsApp no vídeo, né? E também já passei a orientação para quem tem essa planta, a forma de cultivo. Vocês viram, né? Essa daqui é a minha que eu trouxe, né? Com flores para fazer o vídeo e as mudas são todas mudas adultas. As mudas estão mais bonitas ainda do que a planta que eu estou fazendo no vídeo. Planta adulta, R$60,00. Tá bom? E a forma do cultivo, expliquei para vocês. Quem é num cestinho, gosta de raiz aérea. Claridade, boa claridade. Pode fazer uma rega por dia diária, sem estar encharcando muito, né? Até menos que está no cestinho e brita, a planta vai secar rapidamente. Tá bom? Então, ficam para vocês a dica sobre o Oncídio Baldino. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.